Os devotos de São Pedro iniciam hoje os festejos em honra ao Santo Padroeiro dos Pescadores. O acontecimento religioso ocorre na capelinha construída na rua Anísio José da Rocha, a popular Rua de Baixo. Saiba a programação. Bom, começa com a levantada do mastro e as comunidades que foram convidadas, cada dia uma vem. A gente espera que as comunidades venham participar conosco. A capelinha é muito simples, ainda está muito devagar a capelinha, mas a gente vai, devagarzinho a gente vai ajudando a levantar ela mais. Vai ter festejo todas as noites, todas as noites vai ter celebração, né? Aí no dia 28 tem a missa e a procissão de São Pedro. Mais as barraquinhas com o feijão tropeiro, picado de arroz, a gente faz todos os dias. Porque é o meio que a gente tem de arrecadar alguma ajuda para cuidar da capelinha. Aqui nós temos a celebração, né? Normalmente nas semanas, missa uma vez por mês, mas não é muito não. Só nessa época que ela é mais visitada. Acho que não tem uma comunidade que não tem suas dificuldades, né? Porque o mundo está assim, em geral. Então é isso, a gente fica muito feliz de vocês virem aqui, né? Para mostrar a nossa capelinha e o encerramento é dia 28. A novena na capela de São Pedro tem início às 19 horas.